Música Você agora vai conhecer um projeto de uma casa desenvolvido pelo escritório Dantas Santos Dallagnol e quem vai falar sobre esse projeto é a arquiteta Grace Dantas Grace, bem-vinda ao nosso programa Obrigada Jacin, estou mais uma vez aqui com vocês Espero que vocês gostem desse projeto um projeto desenvolvido em cima de uma reforma residencial na verdade, um projeto original com 85 metros quadrados e a gente fez, colocou praticamente a casa abaixo para estar transformando ela agora em uma residência de 300 metros e se adaptar a essa família E como foi desenvolver esse projeto, já que você fez praticamente uma transformação total? É verdade A gente parte no princípio sempre de identificar a necessidade da família que vai estar vindo ocupar o imóvel A gente percebeu que era uma família relativamente grande para os dias atuais tem uma idosa na família, duas crianças então a gente procurou fazer um ambiente o máximo possível integrado os ambientes abertos, os cômodos com espaçosos, bastante ventilação natural e para isso, considerando que é uma casa de condomínio a gente fez a utilização quase que total do terreno mas com isso a gente conseguiu dar um aproveitamento que a gente esperava para essa casa e atender a todas as necessidades dos moradores Vamos falar sobre esse projeto inicialmente aqui desse pequeno hall que você criou que integra tanto a sala de jantar quanto a sala de estar Bom Jacine, na verdade aqui a gente pensou em criar inicialmente um hall de entrada como eles gostam muito de receber em casa, mas nem sempre também são pessoas da intimidade da família a gente tem um local de espera com poltronas para estar recebendo essas pessoas que não vão participar do convívio social da casa por completo Esse é o primeiro espaço, em seguida vem na parte central a sala de jantar a gente dispôs de uma mesa com seis lugares, prato giratório para que naqueles dias de jantar e almoço, reunindo toda a família tornasse um local bem prático para estar servindo não ter que estar se levantando o tempo todo para estar servindo Igreja, nesses dois primeiros ambientes a gente percebe que você fez uma união de móveis unindo o moderno com o antigo? Sim, a gente buscou estar mesclando esses estilos de uma forma que se tornasse bem harmônica então aqui a gente tem presença de móveis modernos a questão das cores, cores mais quentes também e a presença de alguns móveis mais clássicos itens de antiquários, esculturas e mármore que é um estilo bem particular dos proprietários dessa residência que eles gostam dessa mistura de estilos E na sala de jantar tem ainda um barzinho que faz toda a diferença Então, aqui como eles gostam muito de receber em casa então a gente tem toda essa praticidade como é que a gente evitou estar trabalhando uma cozinha aberta por questão de cheiros e diversos outros fatores então a gente trouxe para a sala um local onde pudesse estar acomodado bebidas, taças e pudesse estar servindo de uma forma mais rápida e prática mesmo dia a dia quando eles estiverem recebendo visita E agora a gente vai mostrar um pouco da sala de estar como você desenvolveu essa área? Bom, aqui a gente resolveu desenvolver esse ambiente em tons mais escuros para a dominância de tudo preto aqui nessa sala com cores mais pontuais como o vermelho e o bordô e aqui a gente encerra a área social da residência onde a gente faz essa interseção com as portas de vidro para continuar passando a luminosidade para o ambiente mas deixar a área íntima da casa toda reservada Uma das coisas que chama a atenção é que você conseguiu colocar um jardim de inverno dentro da casa e que ele é possível ser visto tanto da sala de estar quanto também de um escritório Gente, ela conseguiu colocar um escritório dentro desse projeto Conta pra gente Bom, realmente esse foi um projeto bem difícil como a gente falou, foi realmente um desafio porque a gente não tinha tantos terrenos assim na casa e as exigências eram muitas, né? Então a gente usou desse artifício do jardim de inverno para deixar a casa mais arejada trazer uma luz natural mesmo para os ambientes internos e a gente aproveitou o local que seria como convencionalmente se torna apenas um corredor para estar utilizando também como um pequeno escritório já que os proprietários da casa são empresários tem as crianças que precisam de um local reservado para estudar então a gente achou que ali seria um local bem adequado por ter uma presença de luz natural bem grande no local Um dos ambientes desse projeto desenvolvido pelo escritório é o quarto do casal Grace, fala um pouquinho pra gente desse quarto que ficou muito bonito Bom, uma das áreas que os proprietários pediram que a gente tivesse mais atenção era essa parte íntima então queriam cômodos amplos como eles passam muito tempo no dia a dia deles é muito cansativo eles gostam de estar aproveitando também a área dos quartos então a gente buscou colocar cômodos maiores que possibilitasse ter um canto de leitura ter uma mesinha para que eles pudessem estar fazendo alguma refeição ainda dentro do quarto um dia de domingo, alguma coisa um local mesmo mais agradável fora daqueles padrões convencionais de quartos tão pequenos então a gente buscou fazer isso e deixou essa decoração em tons mais neutros o que se adaptasse fosse um cômodo bem atemporal Grace, depois de finalizar esse projeto que avaliação você fez quando entregou para a família? Bom, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final por a gente ter conseguido dar um aproveitamento tão bom para um terreno que não era tão grande assim e a gente ter conseguido esse resultado que eu acho que agradou a todos ficou muito bom para a gente como profissional estar vendo todo esse resultado com a casa e também atender o que eles queriam como clientes Então é possível numa casa de condomínio como essa aqui você conseguir fazer um projeto que se adeque às necessidades de uma família? Principalmente quando se contrata um profissional porque hoje todo mundo fala é preciso realmente a assessoria de um profissional? Bom, é possível Jacínia, como você falou o princípio de todo bom projeto é você estar assessorado por um bom profissional a gente quando está fazendo desenvolvimento de projeto junto à casa de condomínio a gente tem que permanecer com a fachada que é padrão dos condomínios a grande maioria deles não permitem e essa é a única parte que a gente tem que se amarrar dentro do projeto da fachada para trás a gente pode sim fica com essa liberdade para estar fazendo tudo adequadamente para atender a necessidade da família O resultado então foi muito positivo? Ah, eu acho que sim fiquei muito satisfeita e o feedback que a gente recebeu dos clientes é que também foi muito bom foi muito gratificante Grace, o programa Estilos TV agradece você estar aqui no nosso programa nesse especial de decoração mostrando o trabalho de vocês Ah, Jacínia eu que agradeço em nome do escritório Dantas Santos Dallagnol em nome dos meus sócios Marília Santos e Roger Dallagnol a gente agradece muito estar mais uma vez aqui nesse programa que prestigia tanto a gente como profissional Tchau Música Música Legenda Adriana Zanotto